Meu caro Renato Rabelo, amigo de tantos anos e companheiro de tantas lutas comuns, estamos festejando mais um ano vitorioso de sua vida, marcada por muitas décadas de dedicação, firmeza e dignidade, em defesa da soberania nacional, da democracia e da construção do socialismo no Brasil. Festejamos também este ano o centenário do PCdoB. A sua vida e a história deste grande partido se confundem. Você e o partido fizeram muito pelo Brasil. Sempre defenderam os interesses do povo brasileiro. Sempre estiveram do lado certo da história. Quando presidente do partido e hoje como presidente da Fundação Maurício Grabois e fundamentalmente como um amigo querido, nunca deixei de contar com seu apoio político e com sua solidariedade pessoal em todos os momentos difíceis que são aqueles nos quais sabemos quem são os nossos verdadeiros companheiros e quem está realmente do nosso lado. E você e o PCdoB nunca deixaram de me apoiar e de me ajudar. Com você e com seu partido eu sempre contei. Meu velho companheiro camarada, desejo ao PCdoB muita força para continuar lutando pela construção de um Brasil melhor. Especialmente neste ano em que, tenho certeza, obteremos uma vitória retumbrante sobre o neofascismo e daremos início à reconstrução deste país. E desejo a você mais do que a sua certa e certeira participação neste processo. Desejo a você saúde, vitalidade, uma vida longa e plena de realizações políticas e pessoais. Parabéns, meu querido, pelo seu aniversário. E saiba que sempre poderá contar comigo, com minha admiração, meu respeito, com minha gratidão e com minha amizade. Um grande e caloroso abraço, meu amigo.